Dois corpos foram encontrados no começo da manhã desta quinta-feira em uma plantação na Colônia Melis, área rural de Cascavel. As informações são de que uma pessoa passava pelo local quando percebeu algo estranho em meio à soja, acionando então a polícia. Policiais militares da Unidade Paraná Seguro foram mobilizados. Os cadáveres estavam enrolados por cobertas. Houve isolamento da área até a chegada do Instituto Médico Legal e da perícia. Ainda não há informação sobre a causa da morte e também identificação. Os corpos estavam a poucos metros da estrada. A Delegacia de Homicídios já apura o caso. Maicon Coraza para a CGN, a informação em tempo real.